Alerta povo, é chegado a nossa hora Da vitória de Jesus ver-nos buscar Ele vem com poder e grande glória Descendo ao mundo para nos arrebatar Em um abrir e fechar de olhos Nós estaremos na nação celestial E gozaremos do banquete do Senhor Todos os heridos que nos céus se verem lá Salão a brancos, tristezas, vingores As minhas lágrimas Jesus enxugará E só se ouve glória a Deus e aleluia Depois a festa do banquete do Senhor Deus não entra na batalha pra perder Deus não entra na batalha pra perder Pode o gigante ser maior do que golias Ele cai por terra, somente confia Ninguém viu e nunca vai ver Nosso Deus entrar na batalha pra perder Pode o gigante ser maior do que golias Ele cai por terra, somente confia Ninguém viu e nunca vai ver Ninguém viu e nunca vai ver Nosso Deus entrar na batalha pra perder É temporada Muito obrigado Senhor Por este recanto tão belo Que pra um descanso o seu povo criou É temporada Muito obrigado Senhor Por este recanto tão belo Que pra um descanso o seu povo criou O que que a noiva tem? Neste mundo não tem O que que a noiva tem? Que as igrejas não tem O que que a noiva tem? Que as religiões não tem A transformação e ressurreição também A noiva tem Coluna de fogo Palavra original Somente a noiva tem O profeta Elias De Malaquias O sétimo anjo Para os nossos dias Viva, viva, viva A igreja primitiva Primeiro foi com Paulo E agora é com Elias Sempre perseguida Jamais será vencida Palavra original Não se desoriginaliza O amor de Deus é vida Pois não tem limitação O amor de Deus é luz Que ilumina o meu coração Na cruz do meio Brilhava o porteiro O verdadeiro Filho de Deus Queim morrado Por meus pecados Sobre o madeiro Alivadecer Eu vim buscar 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 O que Deus tem Para me dar Eu vou levar 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 O que Deus tem Para me dar Ele tem tudo E eu preciso É minha bênção Eu vou levar Ele tem tudo E eu preciso É minha bênção Eu vou levar É temporada Muito obrigado Senhor Por este recanto Tão belo Que para o descanso Seu fogo criou É temporada Muito obrigado Muito obrigado Senhor Por este recanto Tão belo Que para o descanso Seu fogo criou Eu vou levar Eu vou levar